E aí galera, beleza? Voltando ao argumento cosmológico, beleza? Eu já falei o porquê que tem que ser Deus daquele exemplo e agora vamos continuar destrinchando o porquê que tem que ser Deus, tá? Agora eu não vou falar sobre exatamente o porquê que tem Deus, eu vou refutar um argumento que o cara usou, tá? Que se eu não me engano, acho que foi o Stephen Hawking que deu, né? Que o universo ele é criado por antimatéria e matéria e antimatéria, né? Aí ele deu o exemplo da Terra, que quando você cava um buraco, ao mesmo tempo que você tá cavando um buraco, você está criando uma montanha, né? E se você somar os dois, né? Equivaleiro os dois, vai dar nulo, esse seria o nada, entendeu? Então o nada existe, tá? Ele fala que o nada existe e que o nada pode ter criado o universo. Primeiro, o ponto errado nisso, né? Cara, o nada, nessa explicação que ele deu, não é nada, entendeu? É a Terra, cara, é a Terra mineral, né? Que ele tá cavando. Então, e outra coisa, tem alguém cavando essa Terra, né, cara? Pra formar um buraco e formar uma montanha. Tipo, é aquela coisa, né, mano? É, eu escutei isso aí, não lembra onde, tá? Que uma coisa idiota, né, dita por um cara muito inteligente não o torna menos idiota, entendeu? É idiota, sinto muito. Eu não sei em qual lei da física, né, ele falou que na física quântica isso se explica. Desculpa, velho, você no seu vídeo, você não explicou nada. Você só falou que isso na física quântica existe e não deu argumento nenhum, não mostrou nada, não falou nada, só falou que isso existe e pronto, acabou. Entendeu? Saiu da tua bunda, isso aí. Aí ele dá aquele, aí que é legal, aquela teoria da conspiração, né? Que não que você precisa fazer isso da física quântica pra poder entender isso, isso, aquilo ou outro. É igual aquele lance lá dos, dos iluminates, né? Não que você precisa fazer isso, que você precisa fazer aquilo pra ser um iluminate ou pra entender o que os iluminates são. Teoria da conspiração, velho, isso aí, tá ligado? Ele fala lá que entre o meio dos átomos, né, dentro dos átomos existem os quarks, os neutros lá, sei lá, os prótons, os neutros, os quarks. E no meio dos quarks lá tem um espaço vazio que é nada. E esse nada tem energia. Cara, se ele tem energia, ele não é nada, entendeu? Se ele tem massa, ele não é nada. Você não saber o que ele é, não significa que ele é nada. É igual a matéria escura, entendeu? Você não saber o que a matéria escura é, não significa que a matéria escura é o nada. Compreende? Esse conceito? Então, sinto muito, velho, esse argumento tá quebrado. A não ser que você prove isso, cara. Entendeu? Consiga... Não tem como provar isso, velho, sinto muito, né? Não vai ter como provar. E é isso aí, quebrei o argumento agora. Foi o do Stephen Hawks, da Montanha de Areia e do Buraco. Bora pro próximo, no próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau.